A gente segue agora para os Estados Unidos, julgamento de ex-produtor de cinema, diretor por agressão sexual, começa em Los Angeles. Ao vivo dos Estados Unidos, Thiago Américo com a gente por aqui, um caso que ficou bem emblemático. Ele, inclusive, está preso. O que você conta pra gente? Quais as atualizações? Olá, Adriana. Bom dia pra você, mais uma vez, pra audiência da Jovem Pan News. Esse caso é um caso de grande repercussão aqui dentro dos Estados Unidos, um caso que vem repercutindo ainda, mesmo ele preso, 23 anos de reclusão desse julgamento inicial que ele teve lá em Nova York. Agora é um outro julgamento. Inclusive, já estão separando agora, escolhendo os jurados pra esse julgamento que deve ocorrer pelos próximos dois meses aqui nos Estados Unidos. Primeiro foi em Nova York, agora, esse segundo, vai ocorrer essa segunda audiência, julgamento em Los Angeles, na costa oeste aqui dos Estados Unidos. E há uma expectativa, principalmente das mulheres, que teriam sido abusadas. Inicialmente, nos crimes que ele cometeu em Nova York e que foi provado pela justiça, pelo menos 90 mulheres teriam sido abusadas ou estupradas sexualmente por esse ex-produtor, que é um poderoso, que foi um poderoso produtor aqui nos Estados Unidos. Pra se ter uma ideia, diversos filmes que, no Brasil, a gente assiste, como Shakespeare Apaixonado, foi e teve o dedo dele na direção. Então, ela é uma figura muito conhecida e era muito respeitada aqui nos Estados Unidos e no mundo afora. Entre as atrizes que disseram naquela época, no primeiro julgamento, das 90, que relataram abusos sexuais, está Angelina Jolie. Agora, nesse segundo julgamento que acontece em Los Angeles, pelo menos nesta semana, estão sendo aguardadas mais cinco mulheres que foram vítimas ou teriam sido vítimas de abusos sexuais. Entre elas, a mulher do governador da Califórnia, a cineasta, diretora de cinema, Jennifer Nielsen, que, segundo informações que vazaram para a imprensa norte-americana, estaria entre essas cinco mulheres que vão fazer esse testemunho nesse julgamento. Lembrando que são 11 acusações neste novo julgamento em que o ex-produtor todopoderoso norte-americano está sendo acusado. Para se ter uma ideia do tamanho em que ele tinha aqui, a empresa dele, que foi há alguns anos vendida para a Disney, chegou a ser indicada para 300 filmes e ganhou 80 em Oscar. E a maioria desses crimes agora, nesse julgamento que estão sendo discutidos, teriam sido ocorridos em hotéis de Beverly Hills e Los Angeles, bem próximos dos locais de gravação. E que sempre, no mesmo modo desoperante, ele como produtor poderoso, marcava reuniões dentro desses hotéis e abusava sexualmente dessas mulheres, produtoras, cineastas e também incluía artistas. Você comentou sobre o primeiro julgamento de Nova York. O movimento acabou acontecendo, o Me Too, em que mulheres anônimas e artistas, atrizes passaram a usar esta hashtag Me Too nas redes sociais para denunciar casos de abusos. Isso tomou conta de todos os Estados Unidos e esse crime é de grande repercussão. Esse julgamento, ele que foi condenado a 23 anos em Nova York, agora espera-se que seja condenado mais uma vez nos Estados Unidos, caso ele não consiga aprovar. E se condenado, ele pode responder, pode levar 140 anos de reclusão, Adriana.